E aí pessoas, meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Spaces News No episódio de hoje pessoal, um vídeo diferente, tá? Vou narrar pra vocês 173 episódios em um resumo de 30 minutos Pra você que não conhece a série de Spaces News, eu tenho preguiça de assistir desde o começo, tá pessoal? Acho que muita gente não sabe que a minha série de Spaces News é uma história, um verdadeiro enredo gigante Com momentos épicos, momentos de muito tutorial, de ensino também a jogar Mas tem toda aquela história, todas aquelas cinematics de combate bem bacana Este vídeo é pra você que tá com preguiça e espero que me incentive a querer assistir a série inteira também Porque aí você tá perdendo muita coisa, esse resumo é só um resuminho Da grande quantidade de coisas que tem na série de Spaces News News Vamos lá para o vídeo E aí pessoal, estamos aqui para um gameplay vídeo bem diferente de Spaces News, tá pessoal? Mas antes da gente começar essa história, né? Deixa aí seu like, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações Assiste o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal Mas também diz pra mim, Flávio Eu quero que você continue fazendo gameplay desta série Beleza pessoal? Spaces News é uma série que tá praticamente desde o começo do canal, né pessoal? São 173 episódios, tá? E como nós sabemos, Spaces News é um jogo sandbox, né? Ele é um jogo em que você tá em um mundo aberto e você faz o que você quiser Você cria a sua história, né? E isso é o que é a minha série de Spaces News É uma mistura de tutorial com história, né? Onde eu criei toda essa história por trás da nossa série Onde eu facilito, né? A forma de ensinar a jogar o jogo Então pessoal, eu percebo que tem muitos comentários de gente que Ah meu Deus, eu tenho preguiça de assistir desde o começo Bem, eu não sei porque uma pessoa teria preguiça de assistir uma história Mas assim, provavelmente essas pessoas não sabem que a minha série é uma história Acham que eu estou apenas fazendo gameplay, tá? Então nesse episódio, neste gameplay, nós vamos fazer um resumo da minha história no Spaces News, tá pessoal? Flávio, por que isso? Por que não ir pro gameplay que você tava fazendo antes? Simples, quarta-feira eu fui convocado a júri popular e eu não vou conseguir gravar com os caras, tá? Então é por isso que eu tô adiantando esta gravação aqui no final de semana, tô até de barba Mas bem, vamos lá pessoal A nossa história pessoal começa, tá? Com o nosso personagem, né? O meu personagem, que é um engenheiro Que faz parte da federação, né? Que é uma grande, digamos, é uma união de várias facções, né? Na minha história E nossa história começa com o meu engenheiro indo em direção àquele posto de abastecimento Ele tinha que levar essa nave de carga até um planeta alienígena, certo? E ele estava ficando sem combustível, tá? Vocês podem ver ali embaixo que só tem 40 minutos de combustível praticamente E ele precisava reabastecer Porém, ao chegar próximo da estação de abastecimento, né? Tudo se provou que na verdade era uma nave pirata, certo? Que criava essa armadilha para poder derrubar naves no planeta Pra poder roubar a carga Aqui como vocês podem ver, a nave acabou se partindo em duas E nós tivemos que executar um pouso de emergência no planeta Apesar disso, a nave ainda estava a funcionar o suficiente para a gente conseguir pousar Com a energia falhando, né? A gente quase não conseguiu realizar o pouso no planeta, né? Sem causar muitos danos Mas ainda bem que à medida que a atmosfera ia crescendo, né? Porque o planeta tem essa atmosfera Os nossos motores atmosféricos começavam a funcionar E a gente consegue pousar a nave no planeta com um pouco de dificuldade Rapidamente então, pessoal Nosso engenheiro, né? O meu personagem Começa a construir uma base de emergência no planeta Porque ele percebe que ele está cercado por vários drones dos piratas E tem três bases dos piratas em volta do local que ele caiu Ou seja, o local de queda dele foi pré-meditado Tá? Então, rapidamente, o nosso personagem começa a construir uma base Para poder se defender contra os piratas Aos poucos, pessoal Depois de muito combate de atrito O engenheiro conseguiu destruir as três bases dos piratas E com os recursos dessas bases Ele conseguiu construir uma nave de exploração Que ele poderia utilizar para poder sair do planeta E se estabelecer no espaço novamente E então, depois de ter recolhido todos os seus recursos Desmontado todas as suas naves de base Ele lançou a nave de exploração para o espaço Em direção à segunda temporada da série, pessoal Após chegar no espaço, pessoal O engenheiro percebeu que a nave dos piratas ainda estava em órbita do planeta Ou seja, ele não conseguiria se afastar sem ser perseguido por ela Então, o que foi que ele decidiu fazer? Ele decidiu encontrar um asteroide Grande o suficiente que fosse capaz de esconder a nave de exploração dele Onde ele iniciou a construção de uma base dentro desse asteroide Que serviria de estágio Que serviria de plataforma para a construção De uma nave de combate forte o suficiente para poder enfrentar os piratas Sabendo que precisava tomar uma ação, pessoal O engenheiro finalmente decidiu construir uma nave de combate Uma pequena, diria, fragata de combate Armada com dois mísseis Teleguiados com ogivas e algumas torres Em que ele utilizaria para poder enfrentar aquela nave Que estava atormentando desde o princípio Uma nave que era chamada de Abutre Negro Sem mais demoras, ele partiu em direção ao inimigo Para poder encerrar com essa ameaça de uma vez por todas Após uma rápida aproximação Ele conseguiu se posicionar abaixo da nave, dos piratas Lançou os mísseis com ogiva E lançou um verdadeiro salvo de tiros de mísseis Em direção aos piratas O que causou danos bem significativos Na parte da sustentação da nave Porém, ele não saiu ileso, pessoal Durante o combate, ele acabou perdendo o controle da nave Porque era uma nave muito pesada E acabou colidindo contra a nave dos piratas O que causou uma bela quantidade de dano Na lateral da nave Então, com um pedaço de seus trusses de controle perdidos Ele acabou colidindo contra um asteroide Fazendo com que a nave quicasse E colidindo com Abutre Negro de maneira devastadora Ele conseguiu destruir a nave pessoal Porém, ele acabou sofrendo grandes ferimentos durante o combate E ele ficou à deriva no espaço Com apenas a sua roupa espacial Contra a proteção Contra o ambiente hostil do espaço Porém, inesperadamente Ele acabou sendo resgatado por uma nave médica Que passava na região Que pertence a outra facção Da federação E com isso Ele acabou sobrevivendo Ao combate contra os piratas A nave, então, acabou iniciando Seus procedimentos de salto E foi em direção A sua rota normal Com o nosso personagem em segurança Mas nem tudo foi um mar de rosas Tá pessoal Nosso personagem teve que Batalhar bastante em cima de uma mesa de cirurgia E depois passou vários meses Congelado em estado de quiroginia Para poder se recuperar dos danos Só que durante esse tempo Ele acabou acordando Em uma base De um planeta desértico Com vários engenheiros E soldados mortos Da facção médica Que o salvou E a nave deles havia caído no planeta Era bem claro que eles foram atacados Tá Bem claro Que eles foram atacados Porém A maioria Dos danos A maioria Da situação do combate Não era normal Não era como se eles tivessem sido atacados Por outros Engenheiros Ou pelos piratas Havia alguma coisa estranha no ambiente Nosso personagem, então, pessoal Encontra o logo do capitão Da nave Que o resgatou Informando que eles haviam O encontrado no espaço Em estado crítico Quase morto E após resgatá-lo Quase não conseguiram salvá-lo Por causa dos danos Que ele havia sofrido Mas seguiram, então O caminho normal Que eles estavam fazendo Até serem atacados Por piratas Seus motores Foram desativados E eles fizeram Pouso de emergência No planeta desértico Tipo Marte Mas o logo do capitão Falava de alguma coisa estranha Eles estavam sendo atacados Por uma criatura desconhecida Que acabou Dizimando a base inteira E dito certo, pessoal Durante uma tentativa De recuperar alguns recursos Da nave Ele foi atacado Pelas mesmas criaturas Que destruíram O posto avançado Dessa facção Que o resgatou No espaço Porém Ele conseguiu eliminar As que o atacaram E rapidamente Começou A botar em ação O seu plano De sair deste planeta E esse plano, pessoal Tratava-se da construção De uma base Móvel, tá? Uma base Grande Sobre rodas Em que ele utilizaria Para poder Pegar recursos No planeta Abastecê-la Com recursos suficientes Para poder realizar A viagem Do planeta Em que ele estava Até A base No asteroide Que estava lá Durante esse tempo Todo escondida Já que a única ameaça Aquela nave Que ameaçava a base Foi destruída por ele Então provavelmente Todo o seu equipamento Estaria lá Esperando por ele Então pessoal Após ter energia suficiente Após ter recursos suficientes Ele instalou Trusters poderosos Na nave Para poder vencer A leve atmosfera Do planeta E conseguir Remover Essa base Móvel Até sair Da atmosfera Até sair Da ação Da gravidade Do planeta Para ele poder Acionar O Jump Drives Durante a volta No espaço Ele foi mais uma vez Perseguido por piratas Mas antes que eles Causassem qualquer dano Ele conseguiu Saltar Em direção A base Do asteroide Porém o cálculo Não foi muito legal Porque Ele quase Bateu Com a base Móvel No asteroide Devido ao salto Muito próximo A velocidade Que ele estava Por sorte A base Móvel Tinha pneus Que conseguiram Absorver o impacto Sem causar Muitos prejuízos De volta De volta Na base Do asteroide Pessoal Ele trabalhou Em adaptar Sua nave De exploração Ele removeu O hangar Para naves Pequenas E converteu No verdadeiro Encaixe Para a sua Base Móvel De forma Que a sua Nave de exploração Ficaria Muito mais Completa Mas ele sabia Que os piratas Não iam deixar Ele em paz Pessoal Então O engenheiro Construiu Uma pequena Nave de combate Reforçada Para poder Atacar E capturar Naves Do inimigo Mas uma Dessas naves Dos inimigos Que ele capturou Pessoal Era uma Verdadeira Nave de combate Era um Verdadeiro Tanque Era uma nave Muito poderosa E muito reforçada Ele conseguiu Rapidamente Desativar Todas as Torres Do inimigo O próprio Engenheiro Após desabilitar As defesas externas Da nave Ele invadiu A nave Com suas Ferramentas Destruiu As defesas As torres De defesa E tomou Posse Dessa fragata De combate Pesada Porém Pessoal Os piratas Não estavam Para brincadeira Eles vieram Com armamento Pesado Para poder Acabar de vez Com a ameaça Do engenheiro Utilizando Várias Naves De combate Eles desabilitaram Todas as defesas Externas Da base No asteroide Do engenheiro E o engenheiro Então faria Ali pessoal Faria então O combate Mas sabendo Que a nave De exploração Era uma nave Vulnerável Era uma nave Que não tinha defesa Ele fez a nave De exploração Realizar um salto Cego A uma distância Muito grande Donde ela pudesse Ficar afastada Completamente Do combate Para ele poder Utilizar a base E a nave De combate Como uma forma De enfrentar Os piratas Cercado O engenheiro Não viu Outra Alternativa Ele pegou Sua fragata De combate E deu de frente Com os piratas Onde rapidamente Conseguiu destruir Uma das três naves Que estavam Atacando a base Dele Porém Logo após Encerrar o combate Durante um momento De distração Ele estava tentando Consertar Alguns sistemas Da nave Os piratas Causaram um ataque Devastador Em sua fragata De combate Utilizando uma nave Chamada Lâmina Da morte Que efetivamente Acabou Partindo A fragata Em duas Causando Um dano Monstruoso Deixando ela Completamente Inutilizada Sem mais alternativa Sem mais alternativa Pessoal O engenheiro Se preparou Para o pior Ele fechou Todas as blindagens Da base Fechou todos os acessos Aos sistemas internos E se preparou Para fugir Sem nenhuma resistência Pessoal Os piratas Acabaram entrando No asteroide E causando Uma verdadeira Devastação Por toda a base Mas o engenheiro Tinha um plano Ele tinha um pequeno Túnel Para escapar Do asteroide Onde tinha apenas Uma pequena nave Rápida e ágil Rápida o suficiente Para poder sair De perto dos piratas O mais rápido possível E que ele utilizou Para poder evacuar Completamente Do asteroide E ir em direção A nave De exploração Chegando Na nave De exploração Ele rapidamente Docou Sua pequena nave De fuga Nela E se preparou Para dar um salto Em direção Ao planeta alienígena Seu objetivo principal Desde o começo Desta série Rapidamente Ele adaptou A nave Para poder realizar Um pouso atmosférico Uma mudança Completa na nave Foi necessária Pois o planeta alienígena Tem uma gravidade Muito mais forte E uma atmosfera Muito mais densa Do que os outros planetas O que A nave Não ia resistir Um pouso No estado Que ele estava Então com a adaptação Que ele fez Ele conseguiu Pousar no planeta Então ele fez Uma loucura Começou a construir Uma base Dentro De um vulcão Adormecido Ele fez Uma nave De mineração Grande Que serviria De um vulcão De um vulcão De um vulcão De um vulcão Subterrânea Mesmo Mesmo ele Mesmo ele Mesmo ele tendo Se afastado Mesmo ele tendo Digamos Se escondido Porque a base Estava escondida Mas havia Algumas estruturas Estéticas Para poder tentar Distrair os piratas Da base principal Eles enviavam Ataques Constantes Em um desses ataques Após repelir O ataque inimigo O engenheiro Acabou invadindo Uma das bases Do planeta Dos piratas E ele encontrou Uma tecnologia Estranha Ele encontrou Uma tecnologia Dos nanites Que Ela era capaz De consertar Tudo Em volta Da base Em que ela estivesse Afixada Era capaz De construir Tudo que estivesse Em volta Da base Afixada Desde que ela Tivesse recursos Sem precisar Da ação Do engenheiro Uma tecnologia Que estava Na mão Dos piratas Que foi adquirida Pelo engenheiro Que ajudou Bastante Na construção Da nave De combate Dele Então Sabendo que Os piratas Já sabiam Da localização Dele O engenheiro Então decidiu Começar a construir A sua nave Mãe A sua nave Capital Em que ele Seria capaz De enfrentar Qualquer ameaça Que os piratas Lançassem Contra ele Isso só foi possível Graças a tecnologia Dos nanites Que ela havia Adquirido Dos piratas Porque Basicamente Toda a construção Era feita por eles Ele apenas Tinha que desenhar A nave Então a nave Ficou pronta Construindo um sistema Avançado Para poder remover Essa nave gigante Do chão Porque era uma nave Muito pesada Uma nave capital Muito bem armada Ele cavou Até o topo Do vulcão E ele conseguiu E ele conseguiu Então remover Aquela nave Gigantesca De dentro Da montanha Para poder levá-la Até o espaço Onde ele finalmente Poderia Enfrentar os piratas Mano a mano Poderia enfrentar Os piratas De frente E após vencer A gravidade do planeta Ele se separou De seu atracadouro Do equipamento Que ajudava A nave A sair do planeta E se preparou Para enfrentar Os piratas E enfrentar Ele fez Pessoal E fez Muita facilidade A nave Era imensamente Poderosa E capaz De destruir Qualquer nave Que os piratas Já tivessem enviado A ele até agora Simplesmente Qualquer nave Do modelo Abutre negro A mais utilizada Pelos piratas Era rapidamente Dizimada Pela quantidade De armas E defesas Automáticas Que a nave Mantinha Então toda E qualquer nave Que entrasse Em combate Com o nosso engenheiro Era rapidamente Transformada Em farela espacial E agora o jogo Havia virado O engenheiro Estava caçando Os piratas Combate Após combate Destruição Após destruição Vários recursos Dos piratas Estavam sendo destruídos Uma verdadeira base Que estava Em órbita Do planeta Foi destruída Causando grandes Pedras Para os piratas E decidido Acabar Completamente Com a ameaça Pirata No setor Ele saltou Em direção Até um sinal Onde a nave Líder Dos piratas Estavam Porém Tratava-se De uma Emboscada A nave Mãe Do nosso engenheiro Foi emboscada Por várias Naves Dos piratas No que seria Seu último combate Então chegamos Em um dos episódios Mais marcantes Da série Que é basicamente O fim da série Solo E o começo Da série Co-op Sabendo que ele Estava emboscado O personagem Então Ele envia um sinal Para todas as naves No quadrante Informando que Ele lutaria Até o fim E que As naves Ficassem afastadas Porque a área A ação dos piratas Nesta área Estava muito grande Mas enquanto ele enviava Esse sinal Ele não esperava Que ele fosse Captado Por Duas grandes naves Outras duas Grandes naves Capitais De combate Que estavam passando Na área Das outras duas facções Que faziam parte Da federação Que é a facção militar E a facção De defesa E essas duas naves Respondendo a um chamado De socorro Da nave Posicionaram-se ao lado Da nave mãe E se prepararam Para um dos combates Mais épicos Da série inteira E assim o combate Começou Várias naves Entraram em combate Simultaneamente Vários piratas Contra três Fortíssimas Nave mãe Altamente reforçadas Sendo que Uma delas Trazia uma arma Experimental Que era capaz De rasgar Naves ao meio A distância E no fim do combate Acuado O líder Dos piratas Lançou O aviso Preparem-se A Cerberus Está vindo E com essa nota Enigmática Ele foi Destruído Pelas três Naves Mães Então Com a ameaça Pirata Completamente Dizimada No quadrante As três Naves Mães Saltaram Em direção É uma federação Onde Iniciou-se Então A temporada Co-op Do canal Com a participação Do Arthur E o Detona E a temporada Co-op Pessoal Começa com Os três Engenheiros Um de cada Facção Um dos Biologistas Que é o meu O personagem O Detona Sendo da facção Militar E Arthur Sendo da facção De defesa Eles estavam Nessa estação Espacial Quando ela foi Atacada Por uma fragata Desconhecida Sem sinal E eles tiveram Que evacuar Para o planeta Em que a estação Estava Sobrevoando Eles conseguiram Escapar Em um pó De salva-vidas Onde eles Onde eles Pousaram No planeta E recomeçaram Sua aventura Rapidamente Eles se estabeleceram No planeta Construíram Uma base E se preparavam Para retornar Ao espaço Mas os inimigos Não estavam Para brincadeira Né pessoal A base Sofria Constantes Ataques Uma grande Fragata Da Cerberus Com capacidade De voo Planetário Estava se aproximando Da base Para tentar Bombardear Ela Mas os sistemas De defesa Da base Eram muito bons E Isso associado Aos caços De combate Que eram pilotados Por Detona E pelo Arthur A fragata Facilmente Foi Derrotada E como todo Combate Que acontece Em ambiente Com gravidade Para baixo Todo santo Ajuda E a fragata Da Cerberus Acabou Colidindo Contra o chão Sabendo Que ficar No planeta Não seria Muito mais útil Os três Engenheiros Se prepararam Para deixar O planeta E começaram A construir O que seria Uma base Central No espaço Eles fizeram Uma estação Espacial No planeta E lançaram Para o espaço Onde seria O estaleiro Para a construção De outra das naves Que eu diria Mais icônicas Da série Então pessoal A Titan Foi construída Nosso primeiro Cruzador De combate Pesado Único Na verdade Em que Tinha uma arma Experimental Bem bacana Também E dois caças De combate Bem reforçadas Ou seja Enquanto Detona Pilotaria A Titan Eu e Arthur Nós pilotávamos As caças Menores E não é preciso Dizer Que a Titan Foi um Verdadeiro Sucesso Além de ser Extremamente Resistente Ela tinha Um poder De fogo Muito grande Principalmente Sem levar em consideração A arma experimental Então nós recebemos Uma missão Pessoal Da federação Em que nós Deveríamos ir Até uma nave Que estava A deriva Essa nave Possivelmente Era da Cerberus E nós Deveríamos Capturá-la Para poder Tentar descobrir O que é que eles Estavam aprontando Porém A ideia Não era bem A gente Capturar Esta nave No momento Em que Nós três Entramos Na nave Ela Iniciou Os procedimentos De salto E nos levou Para longe Da Titan Ou seja Nós fomos Capturados Nós fomos Sequestrados E foi então Que nós conhecemos A líder Da Cerberus Ela nos contou Que a federação Estava planejando Algo muito Ruim Para a galáxia Estava tentando Se transformar Em um império E eles disseram Que precisavam De nossas ajudas Para poder impedir Isso Claro que nós Não acreditamos Mas em boa fé O pessoal Da Cerberus Nos deixou Sair Com nossas vidas Utilizando apenas Um pequeno Caça Desarmado Porém nós Perdemos a Titan Nesse processo Eles acabaram Ficando com a Titan Mas nós saímos Com nossas vidas Porém ao retornar Para a nossa estação Espacial Com a mão na frente E outra atrás A federação Envia A minha nave mãe Dessa vez Com uma pintura Horrorosa Para nos prender Porque aparentemente Nós estávamos De coloio Nós estávamos Macomunados Com o inimigo Ou seja A gente sabia A verdade E por causa disso Nós fomos presos E condenados A morte Os três engenheiros Foram então Colocados em uma prisão De segurança máxima Onde aguardariam Suas execuções Os três engenheiros Então pessoal Foram levados Para uma prisão De segurança máxima Onde Arthur E o meu personagem E eu Fomos presos Porém devido A sua alta patente Na facção militar Detona acabou Sendo libertado Ele acabou Utilizando aí Alguns favores Para poder sair Andando pela porta Da frente Enquanto nós Estávamos Presos Olhando ele sair Ou seja Nós estávamos achando Que Detona Era um traidor Quando na verdade Ela aproveitou A sua influência Para poder entrar Em contato Com a Cerberus E realizar Uma arriscada Missão de resgate Dos dois engenheiros Meu e do Arthur Numa missão Numa verdadeira missão Suicida Dígnica Do filme Missão Impossível Detona E alguns soldados Da Cerberus Invadiram a prisão Matando todos os guardas E me libertando E libertando O Arthur Da prisão Isso aqui foi muito legal Filmar esse episódio Nos libertando Da prisão Onde nós Nos juntamos A Cerberus E com a ajuda Da Cerberus Nós recuperamos A Titan Eles em boa fé Nos deram novamente A Titan Dessa vez com as marcas Da Cerberus A cor vermelha Que nós utilizamos Junto com o fragata Da Cerberus Ela nos ajudou A recuperar A nossa estação espacial Onde nós começaríamos A missão De derrubar A federação E depois de várias missões Com a Cerberus Onde nós descobrimos Quais eram os verdadeiros Planos da federação A Cerberus Por fim Nos revelou A principal arma Da federação Um verdadeiro Cubo da morte Uma arma Uma arma gigantesca E experimental Capaz de causar Grande devastação Em várias áreas E em último combate Em que seria Tudo ou nada Nós com a Titan E nossa estação espacial E a Cerberus Com várias fragatas De combate Fomos em direção Ao cubo Da morte Da federação Que estava sendo construída E não estava finalizado Havia sim Uma proteção Bem grande Em volta dele Porém a federação Estava começando A perder força Porque as facções Que faziam parte Da federação Estavam começando A abandoná-la Porque nós conseguimos Divulgar os planos Malignos Da federação Então após um combate Gigante Que várias naves Entraram em combate Ao mesmo tempo Nós não tivemos Outra opção A não ser Jogar a nossa Estação espacial Contra o cubo da morte Para poder abrir Os portões principais Do cubo Em que Eu e Arthur Eu portando apenas Uma arma de mão E Arthur Um pequeno caça de combate Conseguimos entrar No cubo da morte E atacar O seu reator Principal Causando uma Reação em cadeia Que acabou Tipo Nos nocauteando E aí então Eu consegui Soltar o Arthur Ele estava preso Nas ferragens Do caça E a gente acabou Fugindo em meio A estação Que estava explodindo Para todo lado Ela estava começando A entrar Em Em efeito Cascada Então nós chegamos No fim Da série Co-op Da saga Dos três Engenheiros E nós começamos A saga Dos mercenários Só para uma questão De fatos A saga A saga dos mercenários Acontece Antes Da saga Dos engenheiros É tipo Star Wars Primeiro lançou O filme 4, 5, 6 E Depois retornou Para 1, 2 e 3 Então nós estamos Voltando Para o começo Da história Para depois fazer 1, 2 e 3 Então nós estamos Voltando Para antes Da história Da federação Entenderam A brincadeira Então eu espero Que eu não vou Narrar mais A história No momento Porque nós temos Que finalizar A história Dos mercenários Para vocês Vão entender Que tudo se encaixa Então Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Um episódio Diferente Mas valeu E até a próxima Então é isso Né pessoal 173 episódios Sei lá Quantas horas De vídeo Né pessoal É uma série Bem completa Bem bacana É uma série Que eu me orgulho Né É Que dá muito trabalho Gravar Spaces Nears Porque você tem que Produzir tudo Você tem que fazer tudo Não é algo Que o jogo entrega Para você Mas eu espero Que vocês tenham gostado E se você gostou Você já sabe Deixa seu like Não gostou Pode dar o deslike Mas comente Pois sua opinião É muito importante Para este canal Beleza pessoal Mais uma vez Agradeço a sua visita Assista aqui Um game play Recomendado para você No canal Passa mais aqui No meu rosto Inscreva-se Pois ajuda a gente A crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima